Ei, meu Halsey, derrupe ele se ficar no seu caminho. Jimbo, Jimbo, dê na cara dele. Olhe, Ralph Wiggie perdeu a proteção. Dê pra valer, dê pra valer, dê, dê. Nossa, corajosa pra valer e desbocada que sou ela. Eu fico pensando no tempo que desperdicei em você. Bom, não desperdicei. Papai te ama, filho.